Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve e vim trazer os resultados da luta entre Gregory Rodrigues e Julian Marques que aconteceu no UFC Austin neste sábado, luta no Texas com o público, galera toda empolgada por lá, gente empolgado por aqui também o Gregory entregou também uma ótima luta, Gregory que muitas vezes ele tem uma certa dificuldade, né? Quando ele se empolga muito, ele acaba se expondo, tomando alguns golpes, mas senti que ele tava um pouco mais centrado nessa luta não tava deixando a emoção levar ali, tava realmente bem focado na estratégia dele e assim que a primeira mão entrou, ele viu que tinha caminho, né? Os golpes dele estavam super contundentes, todo golpe que ele jogava era assertivo ele tava colocando realmente a mão, entrando com uma potência bem grande e o Julian Marques sentiu então nessa, o Marques ele foi tentando sobreviver ali durante a luta, né? Ele também tava jogando alguns golpes, então nesse momento foi o momento em que o Gregory acabou ficando um pouco mais exposto, né? Trabalhando mais na trocação franca ali mas no geral o Gregory conseguiu controlar a luta na trocação teve até um momento que ele foi pras costas do Marques, mas ele viu que não era o caminho, né? Muitas vezes o lutador pode tomar uma decisão ali, às vezes acaba caindo numa posição não muito boa, né? Na trocação tava funcionando, o Marques tava sentindo a mão, tava bambiando ali achei até que o juiz fosse interromper, antes o juiz tava super em cima ali da luta mas foi no momento certo, o Gregory Rodrigues venceu por nocaute uma ótima luta, realmente o Gregory é um lutador que tem uma carreira assim que eu já conversei com o Gregory aqui, até vou deixar um cardzinho aqui pra vocês se você quiser saber um pouco mais da história dele ele foi pro Contender, não venceu, foi pra LFA e foi campeão depois foi contratado pelo UFC, tinha duas vitórias na UFC aí infelizmente a última luta dele foi por... ele acabou sendo derrotado na decisão dividida por Armand Petrosian, que inclusive vai lutar com Caio Borralho em breve e nessa luta ele conseguiu a vitória de novo, é um lutador muito promissor pra categoria dos médios ele é bem forte, né? ele tem uma massa muscular ali considerável, né? tem uma mão bem potente, então vamos ficar de olho aí nos próximos passos do Gregory a categoria dos médios tá recheada de brasileiro, né? tem muitos atletas bons, então isso é muito bacana também é bom quando a gente vê que a categoria tá crescendo tem lutadores bem promissores, o Gregory é um deles então vamos ficar de olho nos próximos passos aí e pra você que quiser uma entrevista exclusiva com o Davidson Figueiredo fui até a Chutebox Diego Lima conversei com o Davidson que ficou durante esse tempinho aqui logo logo ele falou que vai voltar pra Belém mas vem pra fazer o camp, já tô revelando coisas aqui da entrevista mas ele vem pra fazer o camp dele aqui em São Paulo na Chutebox vai treinar com o Charles do Broncos, vamos ver como que vai ser, hein? ó, pra você que quiser assistir essa entrevista com o Davidson é só se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações essa semana o vídeo sai pra você, é isso, uma entrevista exclusiva ele falou sobre a troca de empresário, falou um pouquinho sobre o Valide então esse papo tá muito legal, não perca! tá muito legal, 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 tá